Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim Muito bem, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom sábado Sábado, dia 24 de agosto Hoje é o dia Chegou o dia, né amor? Chegou Chegou o dia do grande encontro Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amor Bom dia, família, pão da vida, pai do senhor É, sim Hoje, olha, vai acontecer às 19h na sede da Ponta Vida O encontro de casais O amor nascido de novo É sim, te amo, meu amor Nós já queremos enviar um abraço para os casais que vieram de fora Encontramos pessoas que estiveram conosco em outros encontros de casais em Foz do Iguaçu E foi uma alegria muito grande, jantamos juntos ontem, né? Um abraço carinhoso para todos os casais que vão participar desse encontro de casais É hoje Hoje, sábado, dia 24, às 7h da noite, 19h na igreja Pão da Vida O amor nascido de novo Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção Ai, pastor, já estou ansiosa, olha Vamos mostrar as ovelhinhas que nós queremos Olha, essa aqui foi Cida de Macaé, olha Olha aqui a minha, olha aqui, ó Essas duas foi Cida Olha aqui, olha Nascido de irmão Wagner de Macaé, Rio de Janeiro Trouxe o cérebro Meu amor, isso é muito feitinho É fupa essa daí, viu? Isso aí eu acho que é, eu bem pouquinho Feitinha Olha que linda, parece a pastora Jossaneta É linda, né? E olha aqui, olha aqui a de Eliane É a minha Eliane De pastor Erivan É a minha Eliane, pastor Erivan, que linda Três ovelhinhas nós ganhamos ontem Um abraço cheio do Espírito Santo Cida de Macaé, irmã Eliane Muito obrigado, Deus abençoe Amor, essa é fofinha demais É, sim Tá olhando pra mim, amor Claro é Deus Essa é fofa demais, essa Obrigado, viu Cida Obrigado, irmã Eliane Deus abençoe Deus abençoe o dia de vocês Reencontramos ontem também a irmã Aninha Da Atalaiatu, né? Quanto tempo a gente não se via Foi a pena que Jessé não pôde vir Mas uma maravilha Jessé, beijo no coração, meu irmão Estamos orando sempre e sempre por você Por Aninha, por seus filhos Amados, hoje Nós vamos falar hoje sobre casal, né? Separamos aqui alguns versículos Que são importantes para os casais Desde já eu quero reforçar o convite Para você vir com a sua esposa A esposa trazer o esposo Para vir ouvir a palavra de Deus Vai ser um encontro muito, muito especial Eu quero dizer mais uma vez Que esse encontro Ele é feito anualmente E as pessoas pagam caro para participar E aqui vocês vão participar de graça A única coisa que nós estamos pedindo É que cada casal Expliquei, senão eu vou falar o que eu não devo Cada casal traz o quê? Porque no final tem só a troca do lanche Cada um traz um pratinho, amor Pronto, é É É Os comas e bebes Os comas e bebes É Então pronto, está aí o recado da pastora Jó Sanzete Um lanchinho, né? E vocês trazem para a gente Depois do encontro ali Aí tem uma conversinha ali no pátio da igreja No pátio da igreja, no estacionamento Vamos colocar as mesas, as cadeiras Para a gente ficar em confraternização naquele momento muito especial Muito bem, amados Vamos ver o que diz a palavra de Deus Nestes versículos que nós separamos Para ler para você Para reforçar O amor de Deus Porque o amor entre o casal Ele é um relacionamento muito especial Estabelecido por Deus Deus criou o casamento para ser abençoado Cheio de amor entre os dois O amor de casal é muito forte E ajuda a vencer as dificuldades Olha, o casal precisa escolher amar todos os dias Amar com verdadeiro amor Amor que não acaba Porque os dois decidem que não vão deixar este amor acabar Quando o casal tem amor Eles têm respeito e carinho pelo outro E cuidam um do outro E vamos ver aqui vários versículos bíblicos Que a palavra de Deus fala sobre este amor Estabelecido por Deus para o homem e para a mulher O homem e a mulher formam uma família E a família é o grande projeto de Deus Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que eu auxilie E lhe corresponda Pois é, você me auxilia e me corresponde Gênesis 2, versículo 22, versículo 23 e 24 Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez uma mulher E a levou até ele Disse então o homem Está sim Esta sim É o osso dos meus ossos E a carne da minha carne Foi declaração de Adão Ela será chamada mulher Porque do homem foi tirada Por essa razão o homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E eles se tornarão uma só carne Uma só carne É o desejo de Deus que o homem e a mulher Seja uma só carne Veja o que Jesus falou em Mateus 19, 6 Assim eles já não são dois Mas sim uma só carne Portanto que Deus uniu Ninguém separe Já vendo que Deus está dizendo Que eu uni Ninguém separe Veja essa declaração maravilhosa De 1 Coríntios 13, 4 a 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Tudo suporta Aleluia A força do amor Vence qualquer outra força estranha Aleluia Claro Sem dúvida nenhuma Veja Efésios 5, 28 e 29 Da mesma forma Os maridos devem amar cada um A sua mulher com o seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo Além do mais Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Antes alimenta a dele Ele cuida como também Cristo faz com a igreja Você vê que aqui Deus está dizendo Que o homem deve cuidar da mulher Como Cristo cuida da igreja Olha Efésios 5, 33 Portanto cada um de vocês Portanto cada um de vocês também ame a sua mulher Como a você mesmo E a mulher trate o marido com todo o respeito Colossenses 3, 14 Acima de tudo, porém Revistam-se do amor Que é o elo perfeito Agora veja o que Provérbios 18, 22 Fala sobre o homem que recebe de Deus uma mulher Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor Recebeu uma bênção Você é minha bênção Você é minha bênção É sim, você é minha Olha Eclesiastes 4, de 9 a 12 É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho das duas pessoas Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido Como, porém, manter-se aquecido sozinho Um homem sozinho pode ser vencido Mas dois conseguem defender-se Um cordão de três dobras Não se rompe com facilidade Você gosta muito dessa passagem, né amor? É sim, cordão de três dobras Cordão de três dobras Veja o que vai dizer a palavra de Deus Em Deuteronômio 24, 5 Se o homem estiver Se o homem tivesse casado recentemente Não será enviado à guerra Nem assumirá nenhum compromisso público Durante um ano Estará livre para ficar em casa e fazer feliz A mulher com quem se casou Você viu a direção de Deus? Deus disse, olha Israel O homem que estiver casado, você não manda ele para a guerra Deixe ele um ano fazendo a sua esposa feliz Eita glória a Deus Que palavra A palavra de Deus, irmãos Vamos ler aqui Provérbios 5, 18, 19 e 20 Seja bendita a sua fonte Alegre-se com a esposa da juventude Gazela amorosa, coça graciosa Que os seios de sua esposa sempre o fortem, o fartem de prazer E sempre embriague os carinhos dela Porque meu filho Se desencaminhado pela mulher Imoral Porque abraçar o seio de uma leve Aqui Deus está aconselhando o homem É não se envolver com as mulheres leve Com as prostitutas Com as mulheres da vida Dizendo que a mulher dele é suficiente para satisfazer ele Para alegrar o seu coração E nós sabemos que muitas vezes As pessoas se envolvem em relacionamento Espúrios, relacionamentos desaprovados por Deus E são infelizes Olha a palavra de Deus em Malaquias 2, 15 Não foi o Senhor que fez um só Em corpo e em espírito Eles lhe pertencem E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada Portanto tenha cuidado Ninguém seja infiel A mulher da sua mocidade Você vê que Deus Ele Condena a infidelidade Por que? Porque a infidelidade traz A destruição do casamento E eu Sempre que eu falo aqui assim Eu fico pensando que Existem algumas irmãs Eu sei que não estou errado Sei que estou certo Existem algumas irmãs Que vê a gente falando Encontro de casal como esse E falam Oh meu Deus Se meu marido fosse comigo Oh meu Deus Se meu marido estivesse comigo Algumas foram abandonadas Deixadas pelo esposo E ficam sonhando Ah se meu marido estivesse comigo Mas hoje o recado de Deus É que Deus é o Deus Da restituição Aleluia É verdade Deus é o Deus Que pode mudar Toda uma situação Porque não existe nada impossível Para o nosso Deus E Deus Ele é um Deus Que se agrada De realizar os desejos Do nosso coração Então nós temos que ter A consciência Há certeza Que ele é Deus Fiel Que ele é Deus Que realiza Então minha irmã Você Que fica às vezes Pensando Ah se meu marido fosse Ah se meu marido estivesse comigo Quantas vezes Você não fica pensando isso Quantas vezes Você não sofre Sonhando Em ter um casamento Equilibrado Quantas mulheres E homens Também Estão pagando Um preço altíssimo E eu quero aconselhar vocês A estarem hoje Conosco Ou presente Ou a distância Pela internet Pelo canal da Igreja Pão da Vida Mossoró Acompanhando o culto O encontro de casais hoje Aleluia Que vai ter ensinamento bíblico Como Ressuscitar o amor Que está morrendo Aleluia Esse encontro Vai ser um verdadeiro amor Desfibrilador Para dar um choque No coração das pessoas Para falar da importância Que tem a sua vida A vida da sua família Perante Deus Porque muitas pessoas Estão achando Que é isso mesmo Ah separação Hoje separação Está tão comum Que ninguém nem estranha mais Já casa pensando Se não der certo Não der certo E não é assim Não é isso que Deus quer Não é este o plano de Deus Para as famílias O plano de Deus Para as famílias Que as famílias Se encontrem Se realizem Sintam-se felizes E que os filhos Tenham pais Em relacionamento Sólido Abençoados Para serem felizes Cuidado com as armadilhas Do diabo O diabo Ele é sagaz Ele é sagaz Ele pode fazer Ele pode fazer coisas Que você Nem percebe Por que que está acontecendo Às vezes Nós temos muitas coisas Que o inimigo faz Que a gente diz Ah Isso não é assim não Não é assim não Isso não existe não Só que o inimigo Ele é sutil Ele é sorrateiro Ele gosta de fazer As coisas ruins E deixar Que as pessoas Achem normal Para que não estranhe E não lute contra elas Mas hoje Eu tenho um convite especial Para você Para a sua casa Para a sua família Venha participar Do nosso encontro De casais De perto Ou à distância Convide os seus amigos Um amigo Casal Convide Os amigos Casais Aquele casal Que você conhece Que está passando crise Diga Vamos para o encontro Casal da Pão da Vida Vamos aprender de Deus Como fazer Vamos buscar em Deus A solução Vamos buscar em Deus A bênção Para os casamentos E nós vamos agora Orar E nesta oração Vamos orar Pelo encontro De casais Desta noite Aleluia Pai querido Deus amado Sim meu Deus Tu és grande Pai nós queremos Agradecer Por mais este dia Pela oportunidade De estarmos aqui Na tua presença Sim meu Deus Queremos agradecer Deus pela tua mão Poderosa Pelo teu olhar Sem igual E queremos pedir A tua direção Para o encontro De casais Hoje à noite Sim meu Deus A direção Pai A Deus Que esse encontro Seja um encontro De restauração De restituição Um encontro de bênção Para todos Que vão participar Nascimento De novo Deus Usa-nos Como instrumento Em tuas mãos Para unir as famílias Fortalecer os laços De amor e amizade Entre os casais Sim meu Deus É só o que nós queremos Deus A tua bênção A tua direção Mostra-nos Mostra-nos o caminho Deus E nós caminharemos Por ele Mostra-nos Pai Aquilo que o Senhor Quer que a gente faça Deus E nós faremos Faremos meu Pai Porque nós estamos aqui Deus Para fazer a tua vontade Nós estamos aqui Deus Para fazer aquilo Que apraz Ao teu coração Sim meu Deus Então meu Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus E o Senhor Dê a direção Meu Pai Que o Senhor Dê a direção Mostrando os caminhos A serem seguidos Que o Senhor Possa tocar O coração De cada homem De cada mulher Que estiver Naquele lugar Para que sintam Poderosamente Senhor A tua direção O teu amor O teu carinho E isso Pai É para a honra E para a glória Do teu nome Então abençoa Poderosamente A todos Abençoa Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Nossas ovelhinhas No Brasil E no mundo Abençoa Deus Nossas moderadoras E moderadores E derrama Da tua glória Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Dos que tem votos E propósitos Dos que com amor Carinho Sustenta tua obra Sim meu Deus Abençoa meu Pai Poderosamente A todos No nome santo No nome poderoso Do teu filho amado Jesus Cristo Amém Meu Deus Amém Amém Paisinho querido Amém Glória a Deus Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo do coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe É minha culpa Obrigado irmãos Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Os casais vão participar Do culto hoje Vão estar conosco Os pastores Vieram dois casais De pastores Vão estar participando Conosco A irmã Cida de Macaé O irmão Wagner Também vão estar conosco Deus abençoe Beijo no coração Não esqueça Encontro de casais Hoje Sete da noite Na Pão da Vida Sede Na Rua Filipe Camarão 1200 Em Mossoró A compaixar Cantar, cantar Amar, amar